Não é real isso aí? Não, não, 100 anos de solidão é uma ficção Aí eu quero ir na Bienal também esse ano, vai ter Vai ser bem nas minhas férias Eu quero ir na Retrocon, lá do tiozão lá Da hora, pô Tiozão dos games Ah, porra Danilo Quase que eu morro aqui mano, tomei uma na cabeça Já dá Ave Maria, sério? Era bem que o dele ta vindo Danilo Eu vou fugir porque eu to ruim Por que tu não chega ai? Deixa o amigo dele Danilo Estou sem arma também? Estou fugindo, fugir Ficou muito ruim mano isso ai Eu até lutaria com ele, entendeu? Está vindo atrás de mim Danilo Vou tentar pegar ele aqui Tive que fugir, ele deve ter pego o cartão do amigo dele já E como é que ta as coisas Danilo? Olha ali, olha Danilo Ah, matei no ar Danilo, matei no ar que trouxa Que tonto mano Matei com 12 ainda hein Ai que burro, dá zero pra ele Ele te viu e quis te raiar? Não Eu tava escondidinho debaixo dele esperando em mim Ele ia te raiar Eu não sei o que acontece com esses caras viu Peraí, mas pro Danilo não, pro Danilo eu não permito você fazer isso Esses caras viu O que você não jogou não Danilo? Ontem, ontem não Ontem eu trabalhei presencialmente É, mas tá fazendo um mapinha que nem o filho da mãe né seu safado Pô, não apontou Passa os esquemas aí Passa os esquemas aí Passa os esquemas aí É, eu não mandei lá não? Eu não mandei no seu Whats, pô Ah, você me mandou, mas você me mandou na hora de trabalho mano Eu esqueço de abrir depois Tá lá, tá lá, fica a salvo lá É dos bons? Ah, tem vários, eu tava vendo lá Eu tenho que fazer porque Eu não vou ter muito tempo pra fazer, sabia? É então E eu tenho duas contas, pô Não, eu não to te julgando não, acho que tem que fazer mesmo Não, e outra coisa, é Eu tava vendo lá, é Qualquer modo do jogo Modo Lego Modo corrida Qualquer modo Eu acho que é 400 mil de XP por dia mano Cara aqui Danilo Dá pra fazer bastante XP Tá, mas eu tenho que ir com alimentação mano Matei Tem um em cima, tem um em cima Tem um em cima, tem um em cima Aqui ó, comigo Eita É, não é bot não hein Ai matei Temporada que tá mó legal mano, ninguém entra pra jogar Pior que tá mesmo viu Fala pra você viu Jiro É, tá legal É, tá legal Não achei que ia dizer isso não Ela tá legal, mas tipo Você tá ligado que tem umas coisinhas aqui que é foda mano Não, é Você vai matar o cara, o cara se teletransporta, voa É, falar que tá Tá Mas até aí a gente também faz isso as vezes Então beleza Falar que tá atingindo Falar que tá atingindo é demais Opa, tem cara aqui Danilo Eu tô vendo Eu tô vendo Pode ruxar Deu bem um Deu bem de cima aí ó Você derrubou o mais difícil Por que? Ah não É que vai estar atirando outro, é isso mesmo? É Você matou um, eu matei outro Ah não Tira aqui pra cima Agora aquela morte Aquela morte no túnel lá foi doída hein Nossa vida Ali Danilo, ali ó Tinha uma chance hein Nossa, você tá meio daquele skin mano Acertei 116 Tem que raiar ele, vou raiar ele Danilo Não vou suportar Tem que raiar ele É o frangão Danilo É então, toma aí desse skin aí Ai Batei outro Tô tentando chegar aí Batei outro Batei os 3 aqui sóbim Eles pegaram o cartão? Pegue lá bicho O frangão, você viu Danilo? O frangão Tá ficando bem de longe né mano Se você precisar de alguma bala aí, você me fala Você vai de sniper como sempre? Sniper tem um pouquinho O pacote lá dos outros, as outras duas skins do Invencível tá 1.300 pra mim né É Então, é, você comprou o Invencível aí pra pegar os outros dois fica 1.300? É Tá bom, 2 skins Sabe aquela skin de soldadinho lá, que vem um soldadinho, soldadinha? Hã Eu comprei o Invencível no momento né Aí fica 600 mil bugs pra me comprar duas e eu não compro mano Sério? Hã Eu tirei no bot Mas não era o bot deles? Não Já tem uns caras lá Danilo Olha lá, olha lá Ali em cima ali ó Ali dentro ali ó Ali em cima ali ó Tá mirando Dei 40 lá Danilo Ele tá mirando em mim mano Caramba, viu mano Caramba, viu mano Tem que matar esse cara aqui Danilo Tô aqui Danilo, com ele Toma muito Danilo, cadê você? Tô atrás de você Skin de herói hein Bata em um Danilo Skin de herói hein Olha o outro vindo Danilo Puta Danilo Vamos perder pra esse bicho Não, vai nada Pô, tá muito ruim Nossa, tá atirando de longe é isso mesmo? Vem, desce aqui ó Não, não Desce aqui Danilo, desce aqui Deixa eu me curar aqui primeiro Acabem matando que ele tava com a 12 roxa Deixa eu me curar aqui primeiro Que se não vem um doido aí Leva nós tudo embora Eu acho que nós ia perder mano Miserável Tio de sangue agora Vem cá Danilo, vem cá Vamos usar aqui o negócio Vem cá Danilo, vem cá Vai dar uma bela melhorada aí pra você né Vem cá Danilo, vem cá Vamos usar aqui o negócio Vai dar uma bela melhorada aí pra você né É o NAT É o NAT E a Amazon, não chegou meu cartão, eu liguei lá mas tive que solicitar de novo Tô louco Chegou o primeiro cartão e depois que eu mudei pra Prime eles mandam outro, esse outro não chegou Aí teve que bloquear todos os meus cartão Demora hein Doideira Só achei um escudo e não acho vida mano Hoje eu tava bonzinho, comprei pastel pra todos os meninos Encontrei os meninos voltando do Da escola E eles falaram Você vai aonde pai, vai na feira comer pastel Eu falei, vamos lá Até que comprei pastel pra todo mundo Comprei oito pastel Danilo Aí o cara me deu até um pastel de graça, você acredita? É, eles dão, eles dão Eu falei, caramba, que legal Na minha série eu resolvi seu compo também Gostoso E pastel lá é bom demais da tia Jo É um almoço literalmente, só pra você comer um Eu gosto de especial Você tem ouro aí Danilo? Tenho Compre pra mim aí uma doze Já deve ter uma aí que o cara... Nessa aqui não Tom Já deve ter uma aí que o cara... Soltou né? Uhum Vamos embora? Vamos, avisava de cura mas... Olha ali ó Achei Vem ali ó Vamos ver mais esse escudão pra nós Você pegou o cartão lá? Não, acho que os bosses nem tinham nascido ainda Ih, tem um medalhão aqui desse lado hein Tem dois E o cara tá com logo o medalhão que dá o teletransporte Para a porra toda Ah, a skin de Luke Skywalker daqui é da hora Preciso comprar o Anakin Anakin, o Han Solo e a Leia Bem que você falou que podia ser o Yoda de Moshima né? Podia ser perfeito né? Nossa É que nem a carruagem do Asus né? Ele vai ir pendurado por debaixo Os cara fez uma montagem dele indo por cima Isso é bem melhor né? Ah, os caras também... Não dá pra entender, algumas coisas que os cara sei lá Parece que... Eles erram né? Vamos pegar a saída aqui velho Pegar as caras vingentes pra cá né? Sempre ligando Ali, 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 ali Tomou muito Vai, beleza Matei Olha o outro vinho de asa ali Danilo Olha o outro vinho de asa ali Danilo Olha o outro vinho de asa ali Danilo Olha o outro vinho de asa aqui Danilo Sai Danilo, vou morrer Nossa Danilo, você raiou ele Ah é? As armas do cara As armas do cara Danilo O que tem de bom aí? Vou pegar essa aqui Danilo, pra mim tem nada não Vamos subir lá na... Na torre A torre do relógio? Opa A torre do relógio? 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 Ela já pega uma asa já Deixa eu tirar a mira da minha 12 Cadê o Robson mano? O Robson tá sumido né? O Robson chega cansado ainda do serviço ainda É, e se ele estiver fazendo academia mesmo Não que eu não chegue mano Mas eu chego morto também Chego até a dormir assim quando chego Mas depois eu acordo e dou uma despertada legal Ai é 12 dourada rapaz Essa partida tá boa hein Pegou a asa? Peguei Puta pra você tirar a mira dessa 12 aqui Tá lá embaixo lá O cara fendou Diego, vem aqui hein Eu tô com asa, que coisa você pode pôr lá fora Bom, a gente tem dor mas não vi nada não Vamos pular no jump e sair fora daqui Que esse lugar aqui é embaçado Peraí que eu tenho que pular de novo Eu só pudei pra ter uma vista melhor aqui Pô, você deixou um raio aqui, você é doido? Ah, eu tô levando uma asa Vou levar esses dois raios aqui, pô Você pode levar a vitória Tô indo hein A vitória Vai cá Vamos pra casa de Zeus Denise! Cadê você moleque? Não, ainda não é casa de Zeus não Tô zoando Prei umas cueca hoje no Mercado Livre Cueca? Quer ver? Manda ai, manda ai Quer ver usando? Não, mas pessoalmente pô Quer ver Danilo? Tem da vermelha, da laranja Pessoalmente Da azul Opa, tá tendo um tirado Aqui Danilo, aqui ó Tá tendo Ah, tem um Olha o outro ali ó Ainda pra morrer Cadê? Ah, ele tá preto aqui, mas tá aqui Tomou 116 Caramba, não mato um, só assistência mano Obrigado Danilo Tentar a cabeça desse cara mano, meu corpo não tá dentro não Você é o melhor assistente da região Você quer mais bala ai de alguma coisa? De sniper Tá aqui ó, não tá nem usando pô, tá com 50 Ae, ae, não tá parado não, bora, bora Caramba mano, tá bom, tá bom Matei 12 Danilo Oh, oh, da onde? Da ponte Olha lá, nem esse eu levo Eu tô com aquela mira lá, pô, outra ali Danilo Ah, pelo menos um né Ô Danilo, falta oito caras mano, vamos pra um lugar seguro aí Mas eu tô com uma das melhores armas aqui Danilo Eu tô com uma das melhores armas aqui Danilo Eu tô com a arma dos caras aí Pô, esse cara é muita gente aí Ih Danilo, é aqui mesmo, é fechado, vamos pra um bom É, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, morrindo, vamos É que esse lugar assim é meio embaçado Ah, pô É, quanto mais alto melhor Esse aqui gosta de sniper aí Ó, engachou, ó, tem umas pedrinhas e tudo ali ó É, mas tá bem aberto ainda né, mas dá pra... É, os caras vão vir tudo pra cá Danilo, a treta vai correr aqui ó Tem que olhar todos os lados Danilo, possíveis É que é bom pra atacar vai também É, eu tenho, tenho dois Duas moitas aqui, suspeita Uma moita ali, deixa eu ver aquela moita ali Beleza, não tem ninguém Os caras vão vir dali Danilo, fica vendo Naquela direção Fila ponte? Ou dali ó Há um vindo aí ó, com o medalhão Vindo pra essa direção aqui ó Ó Olha lá Tá até tritando já Tá parado não Danilo, pode ter um outro assistindo mais aí Olha lá Ali Danilo, a dupla ali ó Ali ó, ali ó Ali também ó Eita porra A bala desceu mano Ela tá de sniper aí O cara tá mirando em mim aqui ó Ele vai ter que vir Tem que matar esses caras aí Danilo Tem que matar esses caras aí Danilo Ali é bote Olha o cara vende armas aí Danilo Fica parado não Danilo, os caras tão atirando Deixa eles se controlem lá Vamos lá Derrubar suas árvores aí Isso Olha os botes Vai ficar parado não, pelo amor de Deus Acertei 110 ali no cara ali Batei um Batei um Nossa dei 20 lá Danilo O cara tá ruim hein Se eu perder esse aqui eu vou ficar bravo hein mano Batei um no ar Danilo, batei um no ar Batei um no ar Batei um no ar Agora falta dois Batei um no ar O cara tá na vida O cara tá na vida O cara tá na vida O cara tá na vida, morreu um Danilo Opa Cadê, cadê eles? Ali tá no gás, tá no gás ali ó No gás, no gás, no gás Mata Fala Nossa, velho Que noipado, mano Eu filmei Você tava assistindo ele quando acertei? Tava Nossa, cara Essa partida aqui foi muito legal, meu Vou gravar ela completa